A mídia tem algumas funções sociais, e entre elas está de proporcionar canais de acesso à informação compreensível e relevante, e assim de facilitar discussões informadas entre os diferentes atores sociais e a resolução das disputas. Mas, nos últimos dias, na cobertura do julgamento do Código Florestal no STF, nenhum desses papéis foi bem desempenhado. Nessa edição de Mídia e Ciência, eu, Mariana Pezzo, falo dessa cobertura, e de como o conhecimento científico foi sumariamente ignorado. Além de não informar, o discurso da mídia sobre o julgamento do Código Florestal no STF, na última semana, só fez acirrar o conflito entre ambientalistas e ruralistas, reforçando o maniqueísmo no discurso, como se ele fosse a única forma da gente olhar para o Código. Mas vamos começar pela falta de informação. Mais uma vez, o que a gente viu foi um silêncio de meses, talvez até de anos, de repente, substituído por uma avalanche de textos e uma cacofonia de vozes, que, para quem não estava acompanhando o assunto bem de perto, não ajudaram a se aproximar. Foi difícil até a gente entender o que estava acontecendo. Que quase seis anos depois da aprovação do novo Código no Congresso, o Supremo ia julgar quatro ações de inconstitucionalidade, envolvendo cerca de 70% dos artigos do Código, e uma ação em defesa da sua constitucionalidade. Mais difícil ainda foi entender as questões que estavam em disputa. E, para quem se interessar, lá no site do LAB, eu dou algumas dicas de leitura. Além da falta de informação, talvez mais importante seja o discurso que parece a narração de uma partida de futebol, ou melhor, de uma luta do UFC, por descrever, sobretudo, o cabo de guerra entre posições desenvolvimentistas e conservacionistas. Mas esse discurso, ao mesmo tempo, não apresenta, de forma clara e transparente, os interesses que estão por trás dos diferentes argumentos. E eu ouso dizer mais. Os discursos da mídia tendem, em grande parte dos casos, para um dos lados. Ao apresentarem possíveis mudanças no Código, principalmente como ameaças à produção agropecuária e a outros empreendimentos econômicos. E não como medidas importantes para a conservação dos recursos naturais. Nas notícias, e principalmente nos vários textos opinativos, editoriais e colunas, a gente também encontra, principalmente, visões que são reducionistas, fragmentadoras. que falam do julgamento como se ele fosse única e exclusivamente uma questão econômica, ou ambiental, ou jurídica. Mas ele é tudo isso. E também é uma questão que diz respeito ao conhecimento científico que está disponível, que não é pouco. Mas a ciência anda mesmo em baixa, inclusive em parte da mídia. O Estadão, por exemplo, publicou um editorial afirmando ser irresponsabilidade o STF proceder como se estivesse debatendo academicamente uma teoria, sem maiores consequências práticas para a nação. Ou seja, sugerindo que os debates acadêmicos e as teorias que embasam e legitimam o conhecimento científico são fundamentalmente inúteis. Paralelamente, o Gilmar Mendes afirmou que posições da comunidade científica contrárias ao código seriam um mero achismo no que foi prontamente refutado por uma carta de repúdio da SBPC e da ABC. Mas cartas de repúdio não vão ser suficientes, mesmo que elas sejam necessárias. O Congresso Nacional, ainda em 2012, não levou em consideração o conhecimento científico para decidir sobre o código. A mídia agora também não deu espaço para a ciência. E mesmo os pesquisadores, quando defendem a relevância das evidências científicas no processo de tomada de decisão, muitas vezes não se dão ao trabalho de explicar para o público essas evidências, pedindo quase que fé naquilo que eles estão dizendo. Felizmente, há algumas boas fontes de informação sobre o assunto que eu também indico lá no site. O julgamento do STF terminou no momento em que eu estava preparando essa coluna e ainda não havia análises claras. Mas eu recomendo que vocês acompanhem os resultados. Que é importante dizer, não dizem respeito só a gente e ao Brasil de hoje, mas às futuras gerações. A gente tem um compromisso ético com essas futuras gerações. Por vários motivos, a gente vive um momento que é definidor desse futuro. E a gente não pode agir como se a gente não tivesse nada a ver com isso. A Amazônia pode estar a um passo do colapso. A Câmara dos Deputados logo deve olhar para uma outra legislação importante, de licenciamento ambiental. Nada acabou. E por isso, eu espero que vocês façam boas leituras. Uma boa semana. A Câmara dos Deputados.